Não, mano, eu e a minha lesadura é... Grim do Dream. Eu vou... Já potei? Vambora. Duas horas. Eu poto pote em cima de pote. Aí tem problema. Com a cura aqui só pra você sentir o poder. Sente o poder. Três, dois, um. Hilly, aguenta? O cara já tá perguntando se você aguenta. Aí eu vou ter que provar pra ele, hein. Quem perguntou? Tenho certeza que ele vai querer fazer um big pull. Eu não vi ele perguntar nada não, gente. Pra mim, bucô. No grupo ele perguntou. Tá, mas ele já tá tomando na cabeça. Tiver algum dotzinho, pode tacar no DK com vontade. Que a vida dele vai e volta. Igual a sanfoninha. É, não, mas não tem o dot não. Não tem o... Banha pra caramba, né? É, não é nem questão de apoiar. Tipo assim, ele se cura muito. Quanto mais ele apoiar, mais ele se cura. Nossa, tomei um trem. Aí a gente quer que a Hilly fica perdidão. Ainda não te tapou. Eu tenho os CDs aqui. Se o bagulho ficar complexo... Aqui você já fica esperto, porque aqui o... O dano é bruto. Esse pull aqui? É. Ah, é aquela mina que faz o bagulho... Chatão, né? Vou dar um stun aí. Pegou? Vou ficar cuidando de explosiva, porque... O pessoal tá muito curando tudo também? Eu tô curando ele, tipo, sem precisar, porque eu tô com medo, velho. Dele tomar um dano e não recuperar. Cara, eu odeio isso aqui, velho. Tô tentando ir pro caminho. Nossa, eu achei que esse bicho tava em mim. Tá doido se pegar o agro desse aqui é uma só, eu acho. Uh! Tirar os pets. Preparar os bater. Depois ele volta e vai fazendo a limpa aqui, né? Isso. É. É, dá tempo de resetar o lust. Aqui você não precisa ter medo de gastar mana, não. Pode gastar mana. Tô na hora. Tô gastando. Que o povo fala que o healer bom não gasta mana, é tudo mentira. Mentira mesmo. Não gasta mana, mas também não cura. Porque se você for usar até o analyzer lá pra ver, se você não gasta mana, ele fala pra você gastar mana. Uai. Interessante. Porque... O healer tem que gastar mana conforme a vida dos bichos desse. Ah, é? Isso aí eu não sabia, não. Ah, então, boss, né? No boss dá pra fazer essa conta aí, mais ou menos. Sim, isso mesmo. E aí o boss, por exemplo, o boss tá na metade da coisa, se você tiver na metade da sua mana, você tá de boa. Agora, se você tiver com 10% e o boss tiver... E aí o boss tiver com 80% de vida, aí tá errado. Mas tamo bem, tamo bem pra caralho. No boss que a gente vai ver o Fih chorar e a mãe não ver. Você vai querer fazer já? Já, porque a gente reseta o Lust. Pode lutar. Valeu, esqueci que eu sou o cara do leite. Eu sempre esqueço quando eu sou a menina do leite, então. Um bolinha que cai perto de você, você faz. O resto, deixa que eu corro. Tá. Fica... Peraí. Juta a bola. Fica nudando aí. Prefiro você batendo aqui do que eu. Beleza, tentar... Tinha preso e sentar aqui. E aí, velho, é muito dano essa porra. É. Opa, opa. Ih, não é que eu tô repetindo, mano? Agora que eu se vê, é... Tô feliz. Dano já é a soldagem aumentada. Só isso aí, hein. Sai da frente. Ah, não, não, eu tô bem. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Dá nada. Errei em carnitio. Só que agora é o primeiro que tem behest também. Cuidado. Fudeu. Mas é difícil um healer que nunca levou uma porrada que não era pra ter levado. Eu tô tentando topar a vida do cara. Se eu preciso de... Minha mão tá doendo, minha mão tá doendo. Ah, velho, vem cá. Se eu tiver mais longe dele, toma menos dano isso aí, não? Não. Ah, que news. Tudo igual. Eu não tenho nada pra cruzar aqui agora. Pô, vou te... Nossa, morreu o tanque. Vai, vai. Vou pegar lá no tanque, pegar lá no tanque, tá? Safe. Porça letal autorizada. Danos a ação unidade. Nossa, foi tudo torto. Mano, céu, vocês tão fazendo a mecânica de eu tô batendo, vocês tão batendo, bicho não cai. Vai cair agora. Nossa, agora nós estamos muito fodidos. Mata, mata antes que venha o... Meu Deus do céu. Galera, tô suando. Já recupera a mana e já vem que ele já vai puxar mais. É, carai, velho. Nossa senhora, morreu. Sai, não sei uma delícia, hein. É, pra cá então. Ah, merda. Ah, merda. Seu DG, os bichos gemem muito, velho. Pelo amor de Deus. Eu tô com bagulho. Ah, 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 ah. Parece que a gente abriu um correntudo da vida. Ah, não deu tempo de novo. Isso é ruim do Monk também. Mas é ruim de pegatar essas bodegas. É, não. Inclusive é sempre uma merda. Ó, tomaram uma comida de toco aí do maluco. Orbs, guys. Orbs. Ah, mas... Então aqui também pode bater nas orbs. Orbs nasce na cara dele. Ó, também é. É justo. Oxi, é o erro de todo mundo. É, quando eu tancava, eu pegava a orbe. Até eu tancando. Até é ruim. Mas boa, vambora, vambora. Vamos recuperar. O Monk, como sempre, batendo horrores. Esse cara tá brabo, hein? Quanto que ele era de 3-level? Os dois é 477. Cuidado. Cuidado. Jogar de heal é bom que não dói tanta mão assim né, a gente consegue ficar um pouco mais de boa Passa um sufoco, mas diferente do DPS que tem que clicar toda hora Deixa eu até tirar o relógio aqui que tá machucando É só ir pro Dofus um pouquinho e já começa a doer a mão E lá é só tendinite na mão no mouse, porque lá precisa ficar só no mouse Sério? Nunca joguei Dofus não Cara, e pior que tá mal gostosinho mano, eu tava aqui, aí ontem eu saí pra fazer não sei o que no WoW Aí eu joguei a tarde inteira pros meninos e depois fui fazer Jaina, aí tu me chamou aquela hora e a gente tava upando Aí a gente parou lá e veio pra casa, depois a gente voltou pra lá, tá gostosinho sabe, passar de um jogo pro outro Sim, é bom que desestressa né Sim, aí eu venho jogar o outro com mais vontade, com mais ânimo pra passar no mouse Cara de xamã tá curando pra carai velho, nossa Fiquei bobo de ver mano, comparado com o Monk, tá ligado que tá muito mais certinho que o xamã Se eu botasse corrupção no Dream nele eu acho que... Mas é que eu falo mano, healer, tô tendo noção de jogo, tô jogando bem, tu já ganha sei lá, 50% de bust de cura Aí tu pega a raça, tu gosta, tu manda ver nela, tu consegue curar mesmo sem o personagem tá bem montado ainda DPS não DPS você não faz? DPS você começa a bater pouco nas DNGs e os cara já fica puto Que nem, agora eu to batendo, não é que eu monto, daqui a pouco ele pega e dá 150 na minha cara Aí eu vou lá no boss e dou 115 que nem eu dei no ultimo, aí eu vou no próximo e eu bato 20 Ah não, DPS é... Joado senhora Nossa senhora Explosivo, explosivo Nossa, tá me dando loss Eu to me dando loss no explosivo, uuuh Jesus Boa Meu TAB não pega o explosivo a senhora Triste Ascendencinha Pra tomar dano à vontade fi Com essa ascendência é o dobro de cura, é muita cura Nossa Ele veio pelo lado que dá menos porcentagem Sem falar que ele não tá pegando os robôs É, o robô é... dá muito SP né A gente já tá 14 minutos daqui Geralmente Geralmente eles gastam 17 minutos nessa fase aqui Caraca, vocês sabem de cabeça certinho Quanto faz ele? Ah, eu faço muita mega mina Eu faço muita mega mina Ele vai limpar tudo, eu acho Nossa Nossa, mano, mas a gente já tá aqui há 14 minutos e só tem 35% Explosiva lá em... lá atrás Boa Cuidado Estunei a galera Estunei a galera Cuidado Ele vai fazer tudo mesmo Ele não tá pegando os robôs Ele não tá pegando os robôs Ah, às vezes o cara tem meio que outro lado A mente Ah, deve ser o modo dele Fazer O de pulgar é que é sempre uma loteria né É Nossa Não é O plano faz o prazo Cuidado. Tamo bem. A mana deu uma... Cuidado. 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 O bom é que fez isso aqui, a dungeon já tá praticamente... O foda é aquele boss ali que sumou nos bichos, né, véi? É. 17 minutos, já vai estar rapando daqui. Que delícia desse boss, cara. Eu tava tão feliz. Eu tô pegando aqui. Nice. Que bosta. Ai. Eu tô pegando aqui. Eu tô pegando aqui. Tá, eu tô pegando aqui. fez o que pete se roubou o fato da sala a pancada dele vai doendo o pior já vou vim até pras costas aqui pra não dar ruim mais um pack e vamo embora a gente limpou tudo uma hora no começo da dano 18 minutos e 35 segundos a hora de meter o pé a minha peguei a explosiva a 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